Vou jogar, vou jogar a tuveira Olha lá, olha Olha lá, olha lá Olha lá pessoal, ele pegou pessoal Vou ferrar ele agora Aí pessoal Caralho, velho, que loucura Olha o cachorro Olha que loucura, gurizada O cachorro no visual Nossa, velho, que emoção Juliano, aí, Juliano Você tá doido, né Visualizar o bicho Vem cá com ele Uhul